Prevista com o Marcelo Queiroz, presidente da ACARPA, Associação dos Café Cultores de Patrocínio. Marcelo, oitavo espaço Café Brasil aqui em Belo Horizonte, o que você está achando da feira aqui, como forma de divulgação da região cafeeira lá? Bom, em primeiro lugar, gostaria de salientar a nossa participação aqui da região do Cerrado Mineiro, onde estamos marcando presença, mostrando principalmente a nossa região, a nossa denominação de origem, que eu acho que é de grande importância hoje para o nosso contexto, da nossa cafeicultura, de um modo geral. E as demais regiões também que aqui estão marcando presença, a área da indústria também, da barrefação, eu acho que é de grande importância essa cadeia produtiva, mostrar aqui a sua pujança, a sua força, principalmente para o nosso café do Brasil. Marcelo, sexta-feira nós vamos ter um leilão de opção, qual a sua expectativa? Sim, nós já estamos aí aguardando com muita expectativa, até acho que esse leilão já deveria ter acontecido, porque os produtores já estão aflitos aí, procurando aí os critérios, com certeza eu acho que isso aí ainda vem em boa hora, porque hoje esses preços aí, nesses patamares que estão aí afligindo diretamente o produtor, é bastante preocupante. E nós acreditamos aí que esse leilão venha aí tirar um pouco desse café e desafogar um pouco o mercado. 21º Seminário do Café da região do Cerrado, quais são as novidades desse ano? Bom, nós estamos aí com a abertura oficial, para o dia 25, eu acredito que as expectativas são as melhores, e gostaria de convidar a todos os produtores, a cadeia produtiva do café, que possa participar conosco lá, de 25 a 27 de setembro. Teremos aí uma grande grade de palestras variadas, e estaremos aí mostrando para o produtor as tecnologias, o que há de melhor no mercado de ponta, de maquinários, e gostaria de convidar a todos os nossos produtores, participantes aí da cadeia produtiva do café, a estar presente conosco na abertura do dia 25. Lembrando que o site do evento é seminário do café.co.br. Qual que é a... as principais palestras que vão ter lá, Marcelo? Bom, nós vamos estar fazendo uma abordagem de um modo geral, estaremos falando aí de clima, a questão da irrigação, adubos, fertilizantes, inteligentes. Vamos falar um pouquinho do Indossofã, que é um programa também que tem afligido diretamente, preocupado muito dos produtores. O Indossofã hoje foi proibido, então nós temos que ter aí alguma alternativa para o próximo ano. Então, estamos também discutindo essa questão, e a questão também, teremos uma palestra com plantio de mogno intercalado com o café. Então, acho que isso é uma alternativa também nesse momento de crise. teremos aí uma palestra abordando o mercado, tendências de mercado futuro. Então, acho que estamos falando um pouquinho de cada coisa, e eu acho que o produtor com certeza estará trazendo, buscando aí, esses conhecimentos para aplicar dentro do seu negócio. Mais alguma coisa? Não, somente convidará todos para que possam estar lá na abertura no dia 25 de setembro. Ok?